Pensa no vento, vai vir chuva, previsão hoje é chuva, tá começando se armar um pouquinho, mas não é muito não Pra vocês terem ideia, começou a previsão do tempo com uns 50, 80 milímetros e agora já tá em 15 milímetros a previsão do tempo Como é que tá pessoal, tudo certo, tudo jóia? Hoje tá bonito, com o vento a bandeira tá linda, 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 olha como tá baixo o açude aqui, ó Agora tá nessa dele, eleva, baixa, eleva, baixa conforme eu vou lidando ali Ajudante do dia, Tassi tá aí, o carrozinho ficou com a mãe lá Vamos passar, tem que recolher a rede, Tassi Tu disse baixar ela? Não, recolher pra dentro do coisa, nós vamos pegar lambari lá no nosso Desce com a rede ou eu? Não, falei, vai puxando a rede Vamos pegar lambari Se eu tivesse gravado, tu ia ter visto o que tu falou ao contrário pra mim Quer teimar com o alemão? Tá puxando a água, tem o filtro aqui, ó Tá puxando a água do açude, pode ver que ele já baixou a água, tava aqui, já baixou esse tanto aqui, ó Tá puxando lá pros seis Eu acho que amanhã nós vamos começar a passar a rede aqui Vamos lá Ela tava estendida pra nós usar já Mas vamos ter que pegar lambari Eu quero colocar os lambari lá embaixo, reproduzir E tem que pegar mais algumas matrizes no depósito Acho que esse evento vai atrapalhar um pouco o áudio hoje, mas Faz parte, não tem muito o que nós fazer não Passar a rede aqui Os lambari sempre estão mais ou menos nesse lugar E uma água E bem gelada, tinha água acho Eu já tenho aquelas matrizes lá no tanque que nós pegamos esses dias Vou pegar mais algumas hoje Colocar no açude e reproduzir Pra largar as traíras Aquelas matrizes que eu tô engordando no Nas caixas lá, né, na piscina Daí eu largo no açude Aí elas espicham mais Bora pra rede Você tem a razão O guarda-alto chegou agora Ui, esse vento aí Com chapéu é ruim, né É, mas tá danado, gente É, mas tá danado, gente Redada concluída com sucesso Olha o lambarizinho aqui, ó Esse caputo Jogar lá para as traíras Não sobra nada E tem mais alguns, ó Esses daqui ralaram Daí tem que jogar ali para as traíras Se tivesse um baldão cheio Se tivesse um baldão cheio Escomiam tudo Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, tá? Vai deixando o joinha aí Fortalecendo o nosso trabalho Ficou Muito agradecido aí Pra quem tá Nos ajudando Ó o vento Coloquei Meu Deus do céu Daqui a pouco eu saio voando Coloquei os lambari aqui dentro, ó Até tem um mortinho Vou jogar para as traíras Ó, vamos ver se pega Não viram Tá vindo, manhã Ó, pegou Coloquei a taça lá Para fechar o portão Força 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 Foi Foi Aí, ó Esse aí é meio Duro para fechar esse portão A taça é forte Só pegar os lambarezinhos aqui do tanque Colocar junto E levar no açudo O açudo, ele tá bem baixinho Que eu coloquei enchei ele hoje de manhã Mas ele entra uma vazão bem boa Então enchei logo Vamos baixar aqui O ideal pra quem quer fazer reprodução de lambari É pegar o lambari Se ele não tiver muito ovado Muito gordo É tu pegar ele E deixar num tanque assim E tratar bem Trata bem Ele logo vai ovar Vai ficar redondinho É uma manha aí Pra quem quiser fazer reprodução Deixa num tanque Uma, duas semanas Ele já enche Ó, vamos pegar os lambarezinhos grandes A taça E pedir pra ela colocar água no baldão Que ela já colocou Vamos lá E aqui já estão Bem graudinho Lambari Com barra do tamanho Vamos ver se tá ovado Ó a barrigona Só de deixar uma semana aqui dentro do tanque Ficou um restinho aqui Olha, se tu tiver aí um açude De uns 200 metros quadrado Que é um açudezinho pequeno Tu largar 50 lambari Vou botar até metade Metade 25 macho 25 fême Em festa Em festa Em festa Que tu não sabe o que fazer Com tanto lambari Eles procriam muito Então uma quantidade pouca de lambari Claro, a fêmea bem ovadinha Já em festa Os lambari grandes Estão tudo aqui E eu coloquei os pequenos Ali na bacia do lado Que esses eu já vou tratar Para as traíras lá no tanque E esses vão para o açude Depois vou contar Mas deve ter em torno De uns 50 mais ou menos Olha só os cascudinhos aqui Cascudo abacaxi Olha que lindo Bem pintadinho E eles limpam o tanque Se não tivesse eles Isso aqui era preto de terra Era aparelho Assim manchado de preto Então eu tenho que limpar Ele começa a amarelar Tem que limpar Tem que limpar Senão depois que amarela E fica um tempo Ele não limpa mais Olha o cascudinho Está lá bem abenado Para vocês Estou me arrependendo De ter colocado branco Estou me arrependendo Isso é bem capaz De pegar e arrancar tudo fora Isso aqui e colocar um outro Porque dá muita lida Para limpar Tu coloca água Dá ali em torno De uns O que eu vou dizer Uma semana E já começa a amarelar Por causa da água E aí tu tem que limpar Dá muito trabalho Dá muito trabalho mesmo Não sei se eu não vou arrancar Isso aqui fora E colocar uma outra cor Olha só Ele é amarelo em cima E aí tu tem que ficar Limpando Toda semana Um cascudo ajuda Mas esse amarelo Não sai E com o tempo Eu estou vendo Que vai ficar amarelo E o branco É toda semana Limpeza 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 E tu enxerga mais Então Olha Eu vou dizer para vocês Acho que Tem que arrancar tudo fora E colocar um mais escuro Na parte de cá Onde não pega Água Beleza Colocar branco Fica a coisa mais linda Agora Onde pega água Fica amarelado Então Uma dica E um aprendizado Não coloquem branco Coloquem um escuro Lambari aqui E os demais Eu vou tratar Para os Carnívoros lá embaixo Acompanha aí conosco Que Vamos ver as bocudinhas Pegando esses lambari Vou pegar um aqui Que já está virando Vai ser mais fácil De enxergar Olha lá no canto Se escapou Danado Gente Olha lá onde ele está Não Isso é a primeira vez Olha Não vai cair de volta Caiu Você foi Não tem muito Para ele Olha Coisa linda Elas comendo Sobra nada Sobra nada Ó Um tentou Se escapar Pulou aqui em cima Aí ele volta Essa aqui é a caixa Dos maiores Vamos jogar um pouco Aqui para os Para os médios Lambarim Lambarim não Os Traíra médio Ó Tão meio tímida Nós estamos pegando Ó a caça Ó a caça Vou jogar do lado de lá Só para vocês verem Não sobra um Por que uma história Ó Duas brigando Pelo menos Tchau E aí Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí Ih, tá botando o dedo ali na... Segura aqui que o meu pai ensinou Deu 45 lambari Deixa eu falar em torno de 50 Deu 45 E aí E aí E aí